Vamos à semana do dia 19 ao 25 de abril. Céu da semana. No dia 19, Mercúrio só enfrentou, permanecendo até o dia 20 de maio. É, tá olhinho que nem eu, né? Bom período pra conquistar com consistência tudo o que você deseja. No dia 22, Vênus em conjunção com o Urano, traz uma certa conexão com o amor e a liberdade. No dia 23, Marte entra em câncer, onde vai ficar até o dia 11 de junho. O período indica que estaremos mais preocupados com os nossos familiares. Inclusive com algumas intrigas. Deus me livre. Tô lendo, né, gente? Depois aqui, vamos lá. Mercúrio e Vênus estão em quadratura com Saturno no dia 25, podendo trazer gastos desnecessários. Então, a gente vai tomar um certo cuidado. Vamos lá, agora signo por signo. Ares, essa semana será calorosa e entusiasmada. Irá valorizar sua personalidade. Suas ideias se combinam. Seu carisma é certo. Vai ter chance de sucesso fortíssimo essa semana. Uhul! Boas energias favorecem seus contatos. Além de um ânimo maravilhoso. O salmo é sete. O banho é hibisco para a ação. Touro! Nesse período, seu destino sócio-profissional estará tomutuado. Mas você receberá energias que estarão ocupadas se transformando. O que deve ser uma transformação para um processo bom. Vai facilitar a tua conquista. Conquista profissional. E seu lado paternalista também, pois você é amado ou maternalista, né? Salmo 34. Banho, folhas de manga para prosperidade, taurina. Isso é bom. Gêmeos. Nesse período, seu círculo social estará excelente e seu dinamismo estará poderoso. Suas energias estarão em harmonia, favorecendo seus desejos por projetos, aumentando o desejo de estar cercado por amigos que vão, sim, te ajudar a ter decisões eficazes. Salmo 36. Banho, lírio e da paz para a harmonia. Câncer. Nesse período, seu destino sócio-profissional estará em foco e suas interações serão prósperas e amigáveis. Perceba que existirá um olofote sobre sua carreira e seu destino. E com isso, ocorrerão as energias que provocarão desafios a serem enfrentados e serão superados. Salmo 7. Banho é boldo para proteção. Agora vamos ao signo de leão. Essa semana será tomada por um poderoso idealismo e um destino sócio-profissional para admirar. As energias convidam você a reafirmar seus compromissos com você e com os outros. Sua natureza nobre vai apreciar esse destaque de seus valores e vai ter muito dinamismo na tua vida. Impulsionado pelas amizades. Salmo 22. O banho é pinho para a confiança. Virgem. Período de muitas transformações e o ideal de vida em evolução. Bom, né? Você será convidado a impor uma poderosa introspecção em sua relação com o dinheiro. Também significa mudanças ou metamorfoses. Porque sua abordagem prática e racional é e será estimulada por energias sutis. A esfera de trabalho e saúde, melhoras e muitas melhoras. Salmo 50. Banho, água de arroz. Para acalmar. Você pega o arroz cru, macera, macera, pega a aguinha e faz o banho. Libra. Nessa semana, concentre-se em seus relacionamentos íntimos e em sua bela energia. Novas energias agitem o seu setor de relacionamento conjugal. Seu parceiro assume mais importância na tua vida e muda seu jeito de ser. Vai estar mais relaxado a tua parte sensual. Essas energias abrem perspectivas emocionais construtivas e evolutivas. Aproveite. Salmo 83. Banho camélia para a intuição. Escorpião. Nessa semana, sua vida cotidiana e a vida no relacionamento estão no centro das atenções. Sentirá esquentar a esfera do trabalho e a rotina diária. Sua energia será importante. Livre-se de possíveis conflitos familiares ou domésticos que agitam essa área. Escolhendo deixar para lá e perdoar será a sua melhor opção. Salmo 90. Banho malva para calmante. Sagitário. Sagitário. Eu olho para lá, mas é para cá. É ruim, né? Porque eu olho para lá. Porque eu penso que estão aqui, mas vocês estão para lá. Meu Deus, para lá. Sagitário. Nesse período, o foco estará em seus amores e relacionamentos. Boas energias anunciam eventos benéficos para os seus signos relativos ao amor. Criatividade. E para você que é pai, vai ter um momento muito bom com os filhos. Seu ânimo estará no topo, cheio de otimismo e alegria de viver, que sinalizam uma evolução sólida das possibilidades de construir relacionamentos de longo prazo. O Salmo 86. O banho é cavalinha para amorosidade. Capricórnio. Essa semana terá um pouco de tensão em casa ou na família, mas depois o amor chegará até você. Novas energias anunciam alguns momentos delicados na família e em casa. Adapte-se às circunstâncias novas, tá? Tenha calma. O Salmo 112. O banho. Margarida para autoestima. Aquário. Nesse período, acontecerão muitas interações de qualidade de mudanças residenciais ou familiares. Energias boas conectadas ao seu signo favorecem os seus contatos, seus encontros, seu ânimo e mudanças. Sua natureza aberta ao mundo amará essas descobertas em seus relacionamentos. Seu setor emocional acentuará seus desejos emocionais e você vai receber muito amor. O Salmo 137. O banho é hortência para sabedoria. Peixes. Essa semana será favorável por assuntos financeiros e relacionamentos. Energias celestes, ai, destacam seus bens, seus dons e seu dinheiro profissional. Tudo que constitui capital vai valorizar-se, colocando em movimento e equilíbrio. Se a natureza íntima, gentil e tranquila será desafiada por essas energias. Bom, né? Salmo 8. O banho é erva doce para prosperidade. Dia mais favorável essa semana para amor, dia 20. Para din-din, dinheiro, dia 21. E para saúde, dia 25. Beijo, boa semana.